E atenção você amigo, seguidor do canal Se Liga no Lima Vai vendo aí, registro de um assalto, noite de quarta-feira, 5 de maio 2021 em Paulo Afonso Vai vendo aí, chegando o elemento, saca-arma, são três vítimas nesse bar O primeiro elemento que está armado, anuncia o assalto Chega o segundo elemento e ele pede que as três vítimas Três homens que estavam tomando aquela cervejinha, bem sossegados Quando de repente chegou a dupla, anunciou o assalto e pediu para as vítimas entrarem para o estabelecimento comercial É um bar que você acompanha todo o movimento aqui no canal Se Liga no Lima Você que está chegando agora, no interior desse bar tem dois elementos que estão com capacete E um deles está armado com uma arma de fogo Tinha três vítimas aí fora, tomando uma cervejinha bem gelada cedo Às 19h39, quando essa dupla chegou e anunciou o assalto Os elementos estão no estabelecimento comercial As três vítimas estão aí dentro e eles devem estarem realizando o assalto Lógico, levando alguma quantia em dinheiro, pertence das vítimas E você vendo tudo aqui no canal Se Liga no Lima A falta de segurança realmente, Paulo Afonso, continua grande Mesmo a polícia trabalhando, colocando quase que todos os dias elementos atrás das grades Mesmo assim, eles continuam agindo Você vendo e mais aqui no canal Se Liga no Lima Agora há pouco, início desse vídeo Dois elementos com capacete Chegaram em uma moto que está logo ao fundo da imagem O primeiro elemento anunciou o assalto Colocou as três vítimas para dentro do bar Aí próximo a rocha diesel no BTN Anunciou o assalto Você vê na hora que os elementos deste estabelecimento comercial O vídeo volta mais uma vez Dois elementos Chegaram a esse bar na noite desta quarta-feira em Paulo Afonso E praticaram um assalto E você acompanhando tudo com exclusividade Aqui no canal Se Liga no Lima Aqui é você bem informado Muito obrigado pela sua audiência Muito obrigado E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL